Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora vou mostrar pra vocês, né? Eu fazendo as mudinhas aqui de plantas que eu mostrei no short e agora vou mostrar pra vocês eu vou fazer as mudinhas e vou filmar tudo aqui pra vocês eu tô no quintal, tá meio bagunçado ali porque tem umas plantas ali atrás de mim eu vou mostrar pra vocês todo o processo de mudas que eu vou fazer um saquinho de apolo ou sacolé, como é chamado em muitos lugares poros, din-din então vou fazer nesses saquinhos aqui as mudinhas e vou postar no canal vocês vão ver todo o processo agora aqui eu tenho essa terra que já botei pra fazer umas plantas aqui já tá adubada tenho essa aqui do balde grande que é terra adubada também essa aqui então eu vou fazer as mudinhas agora no saquinho de apolo é um pouquinho demorado pra fazer mas eu vou fazendo e vocês vão ver como é que eu faço isso aqui eu faço eu faço dessa forma que é pra poder fazer troca com o pessoal aí eu faço o saquinho bem trabalhoso fazer o saquinho porque eu não tenho outro mas eu vou usar isso aqui mesmo mas as mudas aqui ficam maravilhosas eu fiz um monte depois 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 eu vou fazer a mudinha que enche e fura o saquinho um pouquinho aqui no fundo deles ó fura que é pra né pra planta não morrer se for é afogada o meu saquinho né minha coisinha de botar antes de aqui tá vou botar aqui o saquinho eu vou encher o saquinho de terra meio demorado mas a gente vai fazendo ah como é que eu boto aí não tão apertado é fácil as raízes já estão bem firmadas ó as plantinhas ó as ofidia estão bem firmadas ó o botão de raiz ó esse eu coloco aqui dentro a terra tá fofa tá adubada aqui não corre risco você enfinca aí ó não corre risco de jeito nenhum a gente quebra a raiz porque ela tá bem firmada se precisar vou colocar mais um pouquinho de terra pronto mais um minutinho já pronto ó no mínimo cinco dias aqui ela já tá pegada no mínimo cinco dias porque ela tá a terra é boa vai levar mais ou menos cinco dias pra tá completamente pegada vou botando aqui no cantinho vou fazer mais outra as mudinhas a gente bota dificuldade pra fazer tudo né mas tudo tem solução tá né tudo tem solução mas não tem onde botar bota no saquinho tem que fazer trocou com alguém faz as mudas no saquinho e passa um pouquinho de suas plantas pra alguém eu não tô vendendo nenhuma eu não vendo eu não gosto eu não trabalho com isso às vezes eu faço troca dou é muito massa pra mim você tá ocupando a mente fazendo alguma coisa na sua vida às vezes você tá em casa não tá fazendo nada hoje mesmo é toitada então aí eu tenho que inventar uma coisa pra fazer às vezes eu costuro ontem mesmo eu costurei hoje vou costurar de novo ali tarde pra você tá sempre fazendo alguma coisa entendeu pessoal sempre faça alguma coisa em casa pra você ter ocupado a sua mente às vezes coisas simples assim ó você já tá evoluindo sua mente já tá entendeu não tá focado em só uma coisinha não tá assistindo jornal 24 horas porque esses jornais esses telejornais às vezes só deu eles inventam tem muita coisa muita fake news aí eu não gosto de ficar assistindo televisão assim nesse caso já tô deixando os saquinhos todos virados aqui que é pra facilitar o trabalho de encher então já tô fazendo isso aqui pra adiantar já deixo todos abertos e vou colocando a terra de uma vez eles todos pronto já as quatro mudas que eu vou fazer mais quatro são seis os saquinhos já estão aqui no ponto de encher de terra eu vou encher agora vou deixar esses aqui do lado já vou encher parece que essa colherzinha que eu tenho de encher eu não sei onde é que tá eu vou enchendo com isso aqui mesmo por enquanto dá pra fazer vai sacudindo que ela entra direitinho são seis a gente a gente a gente a gente a gente pra isso não tem praquilo eu quero fazer uma coisa mas não tem mas tudo você pode fazer no improviso também vou deixando aqui do lado do lado e juntinho eu vou enchendo uma buruna esse aqui é o último saquinho que eu tô enchendo e aí eu tô enforçando com uma dica pra vocês pessoal ó você quer fazer uma budinha de planta aí você não tem uma vasilhinha própria bota no saquinho entendeu que dá muito bem pra vocês fazerem e passar pras pessoas aqui ó mais quatro sapinhos cheios pra colocar as plantas essa raiz aqui tá enorme mas dá pra botar aqui dentro mais uma vem a outra agora vou fazer só essas quatro aqui essa aqui tá pra ver muito grande essa de cá a terra tá bem fofinha por isso que não tá quebrando não a raiz mais uma mais uma saia aí Pauli Pauli dá licença Pauli mas vem Pauli ajudar o Pauli o que é isso que tá falando de subir aí Pauli vai pra mim ajudante ali olha quem chegou pra me ajudar me atrapalhar né no caso não sei o que ela tem ali o que é o que é aí Pauli dá licença Pauli vai roubar minhas coisas Pauli vem ela ela vai pra pedra que tem ali que tá batendo sol Tem duas mudas aqui Nem vi, percebi Em cada flor dessa que bota No mínimo Você vai ter Seis mudas No mínimo No mínimo você vai ter seis mudas Em cada planta dessa Às vezes eu tiro até dez mudas Depois que ela bota flor Aí de um certo tempo ela começa a botar Ela faz várias mudas Essa aqui eu tirei ontem Já estava botando raiz Mesmo lá na planta Vou deixar crescer e fazer outras mudas Se alguém quiser eu dar Pronto Aí aqui tem as mudas Das rosas Que está pegando raiz Essa aqui Essa aqui é uma planta Eu não sei qual é, eu boto uma flor bonita Mas eu esqueci o nome agora Eu não sei Talvez se souberem fala Essa aqui Eu não sei Eu peguei essa muda Na clínica Falei com a mitana lá e peguei E as rosas vão ficar aqui dentro Para pegar raiz Essas daqui também Essa raiz ainda está pequena Vou botar aqui na água Essa água eu troco todo dia Viu gente A água de pegar raiz Tem que trocar Todos os dias Não pode Ficar se trocar não Por que? Para dar dengue De corunha Esses vão ser produzindo água Então a gente tem que estar trocando Todo dia Essa aqui eu vou plantar no chão Ali Está muito grande a raiz Essa aqui também Essas aqui para não perder Vou plantar tudo no chão Ah, e tenho essa aqui também Vou fazer essa mudinha aqui Olha, tem um pouco de varia Olha, um monte de raiz aqui Vou plantar tudo no chão ali Essa aqui eu quero plantar numa vasilha Vou plantar nessa vasilha Vou plantar nessa vasilha Ela fica enorme Fica linda Vou botar nessa vasilha aqui Que vai ser essa planta aqui Deixa eu jogar Para ver se é mais fácil E toda a terra Essa terra aqui é adubada Vem, gente Não pode perder, não Vou pegar aqui do balde Para comprar Aí aqui Essa terra aqui é guardada Eu vou jogando casca de verduras nela Vou jogar casca de verduras Então ela vai Verdura, fruta Ou o que tiver Eu vou fazendo e vou jogando aqui dentro Porque aí Eu jogo terra em cima Pronto Aí eu faço a Eu vou adubo perfeito Pronto, ó Vou plantar essa Aqui nesse balde Não está dando nem para ver, né? Mas a gente está dando para ver Deixa eu ver Tá Vou plantar ela aqui nesse balde A raiz dela é profunda Mas quanto mais profunda Botar ela melhor A raiz dela é imensa Botei Vou dar um pouco de terra Olha só Estão minhas mudinhas prontas Essa aqui eu vou dar Vou dar duas Três para a Paulinha E vou E três Para a Amanda Porque a gente vai trocar Muda Ó, essa aqui onde eu plantei Ah, ela é pequenininha, né? Ela vai ficar enorme Isso aqui Fica enorme essa planta É linda É linda, linda Ó, essa daqui Eu vou plantar lá no chão Aqui do quintal Porque Eu tenho muita dela, então Aí eu quero que ela fique Toda rodeada Aqui esse canteirinho Com ela Ela fica toda rodeadinha Aqui Esse terreno aqui Não é muito bom não Mas essa planta Graças a Deus Do jeito que eu faço Ele pega, né? Que eu jogo Casca de verdura E essa aqui Tá vendo? Pronto Tem um buraquinho Abri um buraquinho E vou plantar ela aqui Ó, pode olhar aqui no chão Você vai perceber É Que eu tenho aqui Numa casca de verdura Eu jogo Caça de verdura Caça de abacaxi De frutas Qualquer fruta Eu jogo aqui Aí eu vou enchendo aqui delas Essa planta, gente Eu gosto dela Porque ela dá aquela flor Linda, maravilhosa E também Ela Dá muita muda Nossa, as mudas dela São maravilhosas Porque Bota uma flor só Precisa ser uma planta Que bota uma flor Nela dá Depois que ela Seca A flor Ela dá mais ou menos Seis a oito mudas É linda demais Eu amo Aí eu vou montar Todas elas aqui Isso aqui vai ficar A coisa mais linda Quando essas plantas Começarem a botar a flor Cadê a outra? Caiu É onde? Tem uma aqui Caiu aqui Não sei onde Aqui ela Bota ela aqui Pronto Todas estão plantadas Aqui E o meu canteirinho Essas flores aqui Aqui é pé de hortelã fino E tem uma muda Dessa planta também Aqui Essa planta aqui Nunca deu flor Não sei nem que planta é essa Ali um pé de cidreira Leva a cidreira Ali no chão Deixa eu ver se eu consigo Dar um zoom aqui Eu vou entrar ali agora Não Tô só usando uma mão Ah Essa planta aqui Ela dá uma flor maravilhosa Linda É porque ela tá novinha ainda Pronto pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da dica De fazer as mudas No saquinho Ali no pé de manga No pé do pé de manga Ali tem um pé de capiçanto Entendeu? Olha aí Pra vocês verem Minhas mudinhas Espero que vocês gostarem Da dica É sacolinha É saquinho de sacolé Apolo Dindim Como você chama Nessa cidade Aqui em Jiquié Na minha cidade É Apolo mesmo Ele chama Apolo Né? Geladinho É... Eu sei que em vários lugares Ele chama de um jeito diferente Aqui no quintal Eu antes não tava muito praticando planta não Há muitos anos atrás Que eu fiz Mas ultimamente Eu dei pra praticar Plantar novamente Aqui tem as mudas Só pega a raiz E aqui já plantei Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou mostrar ali primeiro Pra vocês As outras plantas Então tá aqui Que eu tenho no meu quintal Essa aqui já dei a muda Esses dias Tava linda Vou fazer mais muda dela depois Tá pegando a raiz ali Aqui é 11 horas Também Ali A rosa do deserto Tá sempre flor agora E minha rosa menina Aqui nesses caqueirinhos aqui As plantas Que eu arrumo o dia Que fiz São minhas netas Olha como tão lindas Elas me pediram Aqui é de uma Que mora em Maracardes Que eu vou mandar Essa aqui Da que mora em Jiquié Aí a mudinha dela Tá tudo bonitinho Pé de rosa Tá brotando já aqui Aí tu não bota Caixa de verdura Bota Vai botar Não tem perigo nenhum não Viu gente O começo tá lindo Aqui mesmo tá cheio de muda Vou esperar O tempo de tirar Cada flor dessa aqui Cada flor dessa Olha o tanto de muda Que dá gente Olha aqui O tanto de muda Que eu tenho aqui Só nesse pé Só que eu tenho que esperar O tempo certo pra tirar Não pode ser tirado agora E o outro pé Que tá ali no chão também Ele tá sem muda agora Ah não Tem ali umas ali Bem pouquinho Que eu tirei esses dias Já falou que eu botou Esses dias Já tem E ali embaixo Também é uma muda Gente até mais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fica aí com uma Uma das minhas florzinhas Essa rosa aqui Ela dá encaixos Essa coisa maravilhosa Linda Já fiz várias mudas E dei pras pessoas Tchau Fica com Deus Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha tá Eu quero alcançar aí 1k De inscritos E eu peço Eu conto com a ajuda De vocês tá bom Tchau E até o próximo